Fala, rapaze! Rapaze! Hoje aqui no canal, cara, eu vou fazer um vídeo meio diferente, um vídeo zoeira. A gente vai zoar, cara, alguns deuses que na verdade não tem poderes ou atitude pra ser um deus de verdade. Sabe aquele personagem que tem título de deus, só que na realidade ele é um fracote? Deus fraco. Veremos então os 10 deuses dos quadrinhos de cinema também, que são fracos, né, ordenados por nível de fraqueza. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um quadro que é de nível de poder, onde a gente analisa alguns personagens, né, pra ver quem é mais forte, qual versão é mais fraca, etc. Eu vou deixar o link de uma playlist com todos os vídeos de nível de poder pra vocês acompanharem. Tá aqui em cima, beleza? Espero que vocês assistam todos, hein? Se você for novo aqui no canal, clica no botão aqui de se inscrever, cara, compartilha pros amigos também e não se esquece de deixar o like nos vídeos. Lembrando que eu tô soltando vídeo aqui no canal todos os dias, cara. Então não espero o YouTube te mandar notificação, não. Entra aqui no canal todos os dias que vai ter um vídeo te esperando, beleza? Vamos fazer esse canal crescer na marra. Começando esse nosso vídeo então com o Holder, um deus asgardiano da mais pura linhagem de Asgard. Filho do irmão do Odin, o Vili Borson. Então, né, ele é o primo do Thor. Mas, cara, o bichinho pra ser fraco. A história dele é a seguinte. O Holder, uma vez, acabou agredindo a deusa Indun. E Indun era responsável por colher as maçãs douradas que mantêm os deuses lá de Asgard mais jovens e saudáveis. Em retaliação aos ataques de Holder, Indun negou a dar a ele essas maçãs especiais. Fazendo então com que ele envelheça como uma pessoa normal. Logo, Holder ficou mais velho e fraco. Enquanto todos os seus colegas, né, permaneceram tão sãos, fortes e calorosos como sempre. Tão tão sãos, fortes e calorosos como sempre. Tão tão sãos, fortes e calorosos como sempre. Eu perguntei dele, tu é quem, mano? Pois é, cara. Então ele acaba sendo aí velho e fraco. Sem contar também, cara, que ele demonstrou nos quadrinhos ser também muito burro. O Loki, cara, manipulou ele várias vezes. Inclusive pra matar o próprio irmão, o Balder. Então, cara, a gente percebe aí que além de ser fraco, ele também não é muito inteligente. Ele é um idiota. Mas seguindo aqui com o nosso ranking de nível de fraqueza. Temos agora o Scurge, né, lá de Thor Ragnarok. Também conhecido como o Executor. Você será o meu Executor. Mais um Asgardiano aqui pra nossa lista. Só que, cara, nos quadrinhos e animações, o Scurge, ele também é fraco. Mas ele chega a aguentar ali uns combates, né, umas porradas do Hulk. E também aguentaria ali umas testadas da Capitã Marvel. Então, olhando por esse lado aí dos quadrinhos e animações que ele aguentaria. Umas porradas do Hulk ou da Capitã Marvel. Ele até que tá num nível de Asgardiano interessante, né. Ele passou grande parte da sua existência como lacaio de vilões mais poderosos do que ele. E lá no UCM, pessoal, ele apareceu como sendo um Asgardiano. Que ficou do lado da Hela, né, aquela deusa Asgardiana da Morte. E na minha opinião, cara, ele no UCM era, assim, bem fraco pra um título, assim, de Asgardiano. Ele morreu muito rápido pra Hela naquele momento ali de redenção dele. Também, né, não tinha muito o que fazer. Afinal, é a Hela e ela é muito poderosa. Mas, cara, a Hela acabou com ele muito rápido. Ele não teve nem reação. Foi tipo ela acabando com qualquer personagem ali aleatório, fraquinho. Por isso, então, ele acaba entrando aqui também pra nossa lista, beleza? E, meus amigos, infelizmente, chegou a vez, cara, do Peter Quill. O Senhor das Estrelas lá de Guardiões da Galáxia. Eu sei que muitos de vocês gostam dele, né. É muito engraçado e também muito habilidoso. É claro. Mas é inegável o fato dele ser um deus fraco, né. Na verdade, um semi-deus. Afinal, ele é filho de uma das entidades mais poderosas do UCM. O Ego, o Planeta Vivo, que também é um Celestial. Ele, no mínimo, cara, tinha que ter um arsenal aí, né, cheio de poderes. E também uma fisiologia sobre-humana. Mas, então, apesar dele ser filho de um Celestial, né, metade Celestial, ele acaba sendo fraco, cara. Por isso, faz parte aqui da nossa lista. Mas, pode ser que nos futuros filmes aí dos Guardiões da Galáxia, nos filmes da Marvel, ele consiga, de algum jeito, desbloquear esses poderes celestiais que ele tem dentro dele. Mas, se eu me lembro bem, cara, em Guardiões da Galáxia 2, ele acabou perdendo a conexão que ele tinha com esses poderes celestiais. Então, até o momento, ele é só humano comum, beleza? Vale lembrar também que eu tenho um vídeo aqui no canal, cara, que eu expliquei tudo detalhadinho sobre os poderes celestiais do Peter Quill, cara. Tudo. As curiosidades, se ele tem poderes mesmos ou não e etc. Vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima também, confere lá. Seguindo, então, aqui com a nossa lista, cara, de deuses fracos, outro que entra aqui na nossa lista, né, é o Kalibak, o próprio filho do Darkseid, lá da DC Comics, que também acaba pertencendo, né, à raça dos novos deuses. Acontece que esse Kalibak é o segundo filho do Darkseid. O primeiro foi o Oral, que acabou indo pro lado do Benia, ao contrário do seu pai. Mas, mesmo assim, Darkseid o via como o filho favorito. E o Kalibak ficava muito puto com isso, né. E, então, criou essa rixa com o seu irmão, aonde o confrontou várias e várias vezes, perdendo praticamente todas. O cara que arruma as brigas e ainda perde. Pra vocês terem uma noção, né, cara, nos quadrinhos, em Crises Final, a incompetência do Kalibak lhe custou a vida, né. Ele foi mortalmente ferido pelo amigo tigre do Shazam, o TalkTown. A gente também já viu esse Kalibak, cara, tomando um pau nas animações aí dos personagens da Liga da Justiça. Inclusive, o próprio Lobo, cara, quando tava fazendo meio que um estágio ali na Liga da Justiça de super-herói, também acabou dando um pau no Kalibak. Eu não morri ainda. Pode escrever. Meu relógio tá 10 segundos adiantado. Mas, bem, seguindo com a nossa lista, cara, é o seguinte. A gente tá prestes, né, a conhecer os Eternos, né. A Márcio tá trazendo aí pra gente um filme dos Eternos. Onde, provavelmente, vai explicar um pouco mais da origem do Thanos, da família do Thanos. E aí que entra esse personagem da vez. O Eros, que é o irmão do Thanos. O Eros é o oposto do Thanos. Então, o Titã Louco, digamos que é o deus insano da guerra. Já o Eros, cara, era basicamente o deus do amor. Pois é. Enquanto o Thanos estava conquistando planetas e destruindo mundos, o Eros estava de farra com o máximo de mulheres que ele podia. Faça a morte, não faça a guerra! O Eros também acabou ficando conhecido como Star Fox. Mas, cara, ele não tá nem no nível, assim, dos heróis da patente alta. Só quando o Thanos fez o seu primeiro grande ataque lá no planeta Titã, cara, que foi que o Eros começou a levar a vida um pouco mais a sério. Afinal, o Thanos também tinha matado a mãe deles. Mas, mesmo assim, ele levando uma vida um pouco mais a sério, os poderes dele ainda não se comparam aos do Thanos. Ele pode ser ferido por várias armas. Já o Thanos, é difícil encontrar alguma coisa aí que possa ferir o grande Titã, né? Chegou a hora, rapaziada. Com o peso aqui no meu coração, temos que falar do Loki aqui nessa lista também. Cara, se o Hulk deu esse título pra ele, a gente tem que colocar ele aqui nessa lista. Eu gosto do Loki, gosto muito. Tô ansioso pra ver a série dele. Mas, a gente tem que admitir que no combate físico, ele não é muito bom. Afinal, ele é o deus da trapaça, né? Da mentira. E não o deus da porrada. O Loki é um mago muito poderoso. E ele usa esses poderes aí pra ajudá-lo, né? A alcançar os seus objetivos. Porém, ele nunca parece conseguir se sair por cima em alguma situação. Ele perdeu miseravelmente em Os Vingadores, né? E tomou aquela surra lá do Hulk. Pra vocês terem uma ideia, lá em Vingadores mesmo, tem uma cena muito boa. Em que a Viúva Negra consegue enganar o Loki. Tipo, você nem percebe, ele nem se liga. O cara é o deus da trapaça, o deus das mentiras. E mesmo assim, ele foi enganado, cara. A Natasha Romanoff conseguiu enganar ele. Então, ponto pra Viúva Negra. Você trouxe o monstro. Então, é o Banner. Ele é o seu plano. Loki planeja soltar o Hulk. Mantenha o Banner no laboratório. Eu tô indo pra lá. Diga o top pra ele também. Obrigada. Pela sua cooperação. O Loki também teve que usar um feitiço pra conseguir assumir Asgard. Mas ele desistiu rapidamente quando o Thor acabou voltando. Ele também acabou se saindo aí na pior, cara. Em Vingadores Guerra Infinita. Por mais que a gente gostou aí daquele momento de redenção dele. Que ele criou aquele laço mais forte com o Thor. Mas não dá pra negar, né, cara. O Loki, ele não pode vencer uma luta sem trapacear. E isso, o Thor não deu os fracos. Por isso, então, ele está aqui nessa lista. Pessoal, vale lembrar aqui, cara, que o Loki é muito poderoso. Já teve momentos nos quadrinhos que ele conquistou algumas coisas, assim, absurdas. Mas como esse vídeo aqui é pra falar de deuses fracos. Eu só mencionei que os momentos que ele já foi fraco. Porque que ele faz parte aqui da nossa lista, etc. Beleza? Como eu disse, eu gosto muito do Loki. E se você vai dar dislike nesse vídeo aqui. Porque eu falei que o Loki pertence a essa lista. Que ele é fraco, mano. Tô de olho em você, hein. Você achou que eu tinha acabado, cara? Pois é, tem mais deuses que também passam vergonha. E merecem ser mencionados aqui na nossa lista. Dessa vez, é o Lobo da Steppe, cara. E eu nem preciso falar muito sobre ele. Afinal, vocês viram como foi aquela coisa lá em Liga da Justiça. O Superman chega e dá um pau no cara. Tipo assim, foi muito fácil, cara. Falando um pouco dos quadrinhos também, cara. O Lobo da Steppe já foi derrotado aí muitas vezes. Nos quadrinhos Terror Titãs 2, o Lobo da Steppe é terrivelmente morto pelo Rei Relógio, cara. Que é um vilão até que interessante. Mas que não deveria representar uma ameaça a um deus. O Steppenwolf também falhou em conquistar a Terra várias vezes. Uma dessas vezes, ele acabou ficando preso por vários anos. E na verdade, conquistou a Terra. Só que por cerca de 15 segundos, né? Antes de ser morto por um clone do Superman. Meio que a dignidade dele aí como um vilão, um deus, tá manchada, né? Afinal, a maioria das lutas que ele entra, cara, ele sai perdendo. Obviamente, tem outros personagens que também caberiam aqui na nossa lista, cara. Então, comenta aqui embaixo quais vocês querem ver numa parte 2. Ou em outro vídeo aqui de nível de fraqueza, beleza? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Vídeos novos todos os dias. Falou, valeu, fui. Não me dê esperança.